Música Tudo bom pessoal? Semana passada foi corrida demais, eu tenho algumas novidades boas para vocês, com certeza absoluta. Eu vou trazer ao longo dessa semana para que vocês consigam entender, eu tive uma reunião muito bacana em Tampa, vou trazer para vocês aqui essa semana. Bom, passamos da primeira fase das eleições no Brasil, se Deus quiser e assim permitir, vamos para mais uma agora no final do mês, não é verdade? Vamos lá. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre o visto EB2. O visto EB2 é um visto na qual a gente tem bastante experiência aqui e eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem simples, para que vocês entendam o que é o EB2, como ele funciona, como tem sido feito esse processamento. Teve um boletim da USAS em agosto, se eu não me engano, que ele tinha mudado ali os priority dates. Eu não falei nada sobre isso, porque na verdade isso já vem acontecendo, já aconteceu no passado, eles publicam, suspendem, porque eles estão no gargalo, depois eles voltam de novo ao normal, então agora, dia 1º de novembro, voltam ao normal. Então não há razão para que as pessoas se preocupem com relação a essa mudança que houve. Na verdade não foi uma mudança, foi uma suspensão dos priority dates dos EB1, EB2, EB3, mas que já voltou ao normal, tá bom? Vamos falar do EB2. O que é o EB2? O EB2 é um visto que dá o green card para as pessoas com habilidades especiais. Na verdade são habilidades excepcionais. Eu não gosto desse termo, eu já falei isso para vocês algumas vezes, porque na verdade o termo não é esse que vocês às vezes interpretam, que as pessoas às vezes interpretam. Eu entendo que o excepcional nesse caso é o above the average, é o acima da média, é aquele profissional que se destaca na área dele, acima daqueles outros profissionais que têm a mesma qualificação, a mesma profissão, não a mesma qualificação, tá? Via de regra o EB2 é um visto baseado numa oferta de emprego, é um employment based visa, e ele tem aí como princípio a qualificação dessa pessoa, ou a super qualificação dessa pessoa, não vamos imaginar o super sendo ele um super homem, uma super mulher, um super profissional, não, mas um profissional acima da média, que tem aquelas características diferenciadas, tá? Vamos pensar nisso. Esse visto, ele tem como principal prioridade a análise curricular da pessoa, de grau avançado ou superior, na verdade, um nível superior ou acima. A pessoa precisa demonstrar perícia técnica e conhecimento naquela área específica de atuação. Então, ele é um visto que exige que o profissional tenha, sim, um reconhecimento em cima daquela área. Então, eu costumo sugerir para as pessoas, gente, tenta buscar histórico de empregos, histórico de cartas, cartas que as pessoas podem recomendar, profissionais da mesma área, profissionais que trabalharam junto, pessoas conhecidas, empresas. De repente, um currículo internacional pesa muito na aplicação de um EB2, tá bom? Requisitos para um EB2, vamos lá, vamos falar sobre requisitos agora. Bom, requisitos. Eu acho que o requisito primário é a pessoa ter um nível superior e acima. Um mestrado, um MBA, um LLM, uma certificação mais alta do que a simples graduação. Eu acho que o profissional que tem fortes chances para aplicar um visto EB2, ele precisa demonstrar tempo de atividade, expertise naquilo que ele faz, naquele ramo que ele trabalha, naquela área dele. Ele precisa demonstrar que ele tem conhecimento técnico e tem realmente afinidade com o assunto. Eu acho que é importante também a gente demonstrar coisas que esse profissional escreveu. Eu gosto muito de escrever. Quem acompanha a gente, tanto no YouTube ou no Facebook, principalmente, que eu publico muita coisa no Facebook, sabe que esse ano eu tenho mais de 200 artigos escritos e publicados, dos quais 28 foram publicados em 5 países diferentes e traduzidos para 3 línguas diferentes. Eu gosto muito de ler, pesquisar e escrever. Eu tenho artigos meus publicados em 18 órgãos de classe, de diversos lugares do mundo. Então, isso eu acho que agrega demais no currículo e demonstra que a pessoa está sempre atualizada, demonstra que a pessoa está sempre estudando, demonstra que a pessoa está sempre pesquisando, demonstra que a pessoa está sempre tentando se entrosar com o que tem de mais novo, de mais moderno, com a estrutura daquela área de trabalho dela mais atualizada. Então, eu gosto muito disso. Cartas de recomendação é fundamental num processo desse. Pessoas de nível mais alto que você te indicando, pessoas de mesmo nível te indicando, pessoas que trabalharam com você reportando isso para você. Via de regra, por ser um visto, employment-based, é importante que a gente faça também, junto com o processo, o PERM, que é um processo de certificação de trabalho. Como é que funciona essa certificação de trabalho? Você pede uma autorização para trabalhar naquela determinada área. Não vem ao caso. A gente pode fazer um outro vídeo depois explicando para vocês o PERM. E demonstrando que essa pessoa tem a qualificação necessária para aquele tipo de atividade. Bom, vamos falar só isso do PERM. Existe uma outra categoria de EB2, que é o NIW. Via de regra, por ser um employment-based, precisa-se do PERM. Mas existe uma outra categoria, que é a exceção, que é o NIW, que é o National Interest Waiver, que é um waiver de exclusão da necessidade da oferta de emprego baseada num currículo dessa pessoa que é de interesse nacional. Vou dar um exemplo para vocês. Um cientista, por exemplo, que desenvolveu uma pesquisa. Nós temos casos aqui, inclusive, não é um só, não. Nós temos uns três ou quatro aqui, que desenvolveu um método de análise de sangue diferente. Ele é médico, ele é pesquisador, e ele descobriu um método de análise de glóbulos brancos e vermelhos no sangue que envolve uma situação diferente, que barateia demais o custo. Então, ele está vindo para os Estados Unidos, ele quer vir para os Estados Unidos para aprimorar ainda mais essa metodologia dele. Foi só um exemplo para vocês. Documentação sobre isso, já comentei com vocês. É importante a gente ter uma fartura de documentos muito grande para esse tipo de processo. Eles querem realmente analisar e conhecer a fundo qual é a perícia desse aplicante. Uma outra questão que é importante também é a pessoa ter uma biografia muito detalhada. Ela contar todo o histórico profissional dela, como que ela começou, quais foram os trabalhos, como ela estudou, por que ela fez aquilo, por que ela se direcionou por essa área, qual foi a experiência que ela adquiriu dentro dessa área, isso é muito importante. Outra coisa que também é muito importante é a pessoa escrever uma carta de intenção. Por que ela quer essa vaga ou por que ela quer vir para os Estados Unidos se direcionar nessa linha de pesquisa? Por quê? Essa carta de intenção vai deixar muito claro quais são as intenções dela, qual é o objetivo dela. Ela vai pegar um green card, ela vai ter uma residência permanente. Então, qual é a intenção real dela e o que ela vai somar para os Estados Unidos? Eu acho que mesmo com a oferta de emprego, você tem uma carta de intenção bem direcionada, demonstrando que a sua vontade, na verdade, é prospectar alguma coisa que vá realmente somar a economia, ao povo, à pesquisa, ao desenvolvimento dos Estados Unidos. Isso, sim, tem um peso muito grande e demonstra uma intenção muito bacana. Tá bom? Eu quero explicar para vocês que, às vezes, eu vejo as pessoas com muitos mitos em cima de um EB2, um visto como se ele fosse um visto inatingível, não é um visto inatingível, também não é um visto fácil, eu vejo também algumas pessoas vendendo isso como se fosse um visto muito fácil, coubesse para qualquer situação, não é bem assim. Um EB2 é um visto extremamente criterioso, exige uma experiência muito grande de quem está montando esse processo para vocês. Eu já passei isso para vocês aqui uma série de vezes. Aqui na Loyalty nós temos cinco advogados internos, dos quais dois têm mais de 30 anos de experiência em imigração. Um deles é o Robert Spector, que tem aí 44 anos de advocacia aqui na Flórida. Então, com certeza absoluta, isso acaba agregando muito, somando muito, trazendo muito conteúdo para quem busca esse tipo de análise processual. Tá bom? Gente, muito obrigado, fiquem com Deus, grande abraço, boa semana, e que agora o segundo turno venha com muita, muita, muita certeza de prosperidade aí para os próximos anos. Obrigado.